Então, primeiro pilar, serviços básicos para começar. Eu começaria com esses aqui. Ótimo. Focaria no nicho de mineração, fazendo o quê? Fazendo assistência técnica em empresas de mineração do planejamento e execução de atividades, contemplando licenciamento, acompanhamento e monitoramento de processos. Que processos? Autorização barra concessão e regime. Simples e objetivo, né? Simples e objetivo, cara. Na hora que você vai apresentar, você é até mais profissional. O que você faz? Não, cara, eu presto assistência, consultoria para empresas de mineração nos regimes de autorização e licenciamento. Isso aqui é técnico, né? Isso aí, por exemplo, se algum profissional for te perguntar. Mas se alguém for te perguntar, isso aqui é a resposta mais focada que você vai dar. E aí você vai... É simples e completa. Aí você vai... Você vai orientar as suas redes, sua comunicação nisso aqui. O que você posta no seu Instagram? Tem que ser relacionado a isso aqui. Tem que ser voltado para esse universo. Sim. Ok? O que você vai postar, o que você vai falar, como você vai conversar sobre a sua empresa, vai ser relacionado a isso aqui. Entendeu? As pessoas têm que começar a te ver como referência nisso aqui. Como alguém que atua nesse mercado aqui. Ok? Para tornar uma referência disso, né? E aí, isso é natural. É um processo natural. É um processo natural. Quando você vai começar a prospectar, as pessoas vão começar a te ver como uma pessoa que faz isso aqui. Cara, o Murilo... Olha, a mineração, vou te indicar a pessoa aqui. O Murilo, ele faz isso. Olha, aquele cara ali faz isso. Então, você precisa mostrar, você precisa... Na sua comunicação, no seu posicionamento, você precisa passar isso daqui. As pessoas têm que te ver como alguém que faz esse trabalho. Ok? Certo. E esses são os serviços. Requerimentos, elaboração de projetos, acompanhamento de processos que já existem e acompanhamento de áreas e processos de disponibilidade. Isso aqui, cara, já é uma puta de uma demanda para você. grande, grande, demandas grandes. Ok? Muita possibilidade de fechamento de contrato em curto prazo. Se você souber fazer o processo da forma correta. Beleza? Bem-vindo, tchau. Tchau. Obrigado.